Olá, vamos conhecer um pouco sobre o Jazz Dance? O Jazz Dance surgiu nos Estados Unidos e tem raízes populares ligadas à cultura negra. Jack Cole pode ser considerado o pai do Jazz Dance. Dança que possui características marcantes como o isolamento de partes do corpo, uma explosão de energia que se irradia dos quadris e um ritmo pulsante que dá o balanço certo e a qualidade do movimento. Modern Jazz Dance, Soul Jazz, Rocket Jazz, Disco Jazz, Freestyle e Jazz Broadway são alguns dos estilos que cada professor pode adotar em seu repertório. Assista agora a um trecho de Jazz Dance com as alunas da professora Lilian Prado. Música Música A Fepesp oferece o curso de Jazz Dance online e presencial. Música Se você gosta da energia desta dança, entre em contato conosco e bora dançar! Música 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 Música